O Frente a Frente dessa semana analisa a situação da economia do Estado. A convidada do programa é a presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, Simone Leite. Muitas empresas acabaram fechando as portas, muitas empresas estão com um endividamento muito alto. E há essa necessidade então de retomada, e é uma retomada lenta da economia. Então o que se precisa de fazer uma aposta no empreendedorismo? Domingo, 9 da noite.